Hoje, eu e o meu primo, o Whitney, a gente está indo em uma casa muito louca. Mano, estamos chegando aqui na casa. Velho, olha quanta sujeira. Mano, a casa está aberta. Olha quanta coisa... Tem imóveis, ô. Oi, Whitney. Censa? Tem alguém aí? Puxão de madeira, mano. Esse vídeo já foi gravado há algum tempo e eu posso dizer com propriedade que essa casa é muito louca por tudo o que tem dentro dela. Mano, essa casa tem quase tudo dentro ainda. Está um pouco bagunçado, porém está tudo dentro da casa. E olha, tudo começa pela sala, que já tem muita coisa dentro. Bom, mano. Então, agora sim, vou começar o vídeo aqui. Então, e aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje está aí. Está aqui, ó, nosso garoto, o Whitney. A gente está aqui dentro dessa casa aqui. Não sei se vocês já viram ou não, mas a gente acabou de dar uma passada por cima da casa aqui. Porque tem muita coisa aqui para olhar nessa casa, né, gente? Tem muita coisa que nem a gente já olhou por cima. Tem muita coisa. Tanto que tem até uma piscina ali fora. Tem uma mega de uma piscinona ali. Mas é isso, ó. Bom, então entrando na casa, a gente tem acesso a essa porta aqui, ó. Essa mega porta aqui, que já tem acesso a ela. Tem um sofá caidinho aqui, ó. Eu acho mais fácil, sabe o quê? Puxar esse sofá aqui, ó. Olha. A gente puxa aqui. Ó, tem acesso para passar, entendeu? Aí eu passo por aqui, ó. Olha. Aí aqui, deixa eu mostrar meio aqui por fora, ó. Aqui é a sala. Ó, dá para ver a sala toda aqui, né? Está vendo? Agora eu vou usar as duas GoPro também, porque dá para ver e dá para ver aqui. Olha. Então, ó. Dá para ver nas duas GoPro. E olha isso, ó. Tem até isso daqui, Itch, ó. Eu acho que isso daqui, cara, é um gravador. Sério. Olha, tem uma coisa aqui, ó. Vamos ver. Acho que isso aqui é foto. Isso aqui é um espelho, mano. Gravador? Acho que isso aqui é um espelho. Ah, é um rádio, olha. É um rádio. Ah, nossa. É um radinho. É que eu acho que eu vou colocar aquelas... É aquelas fitas. Sim. E olha, eu acho que ele é um radinho antigo. Tem a marca aqui, ó. Pega aqui para nós ver. Tenta ver a marca aqui, ó. Electra, é isso? Aqui, ó. Electra. Mano, olha quanta coisa. Funografo. Aqui, AM, FM. Ó, cassete também. Rádio, AM, FM. É, mano. E aqui eu acho que é um espelho, velho. É espelho? Não, é quadro. É quadro de foto? Nossa, as pessoas que moram aqui. Essa aqui eu vou borrar, tá, gente? Mas olha, tem uma família aqui, outra aqui e aqui tem uma criança sozinha. É nessa casa que parece, eu acho. Então, será que é nessa casa? Não sei. É doideira. Vamos baixar isso aqui só para depois. E olha aqui. Aqui, ó, tem algumas fotos que o que a gente estava vendo, né, Hitch? Tem umas fotos aqui da... Cadê aquela do casarão lá? Acho que é... Acho que é essa aqui, ó. Não pega nada. Aqui, ó. Aqui, essa aqui, ó. Mostra aí do casarão de novo. Vê se dá para... Olha aqui, ó. Pera aí. Pera. Não dá para ver na câmera. Não dá para focar. Essa aqui, deixa eu ver. Deixa eu segurar aqui. Só segura aí. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, olha. Olha ali, ó, o casarão. Tem um casarão muito bonito ali. Mas olha, tipo, depois a gente vê isso aqui com calminha. Então, aqui é a sala. Tem mais um lustre, né, que eu tinha mostrado. O lustre. Tem uns livros, muito livro ali. Tem um quadro ali, tá vendo? Um quadro com folha escrita. O que que será? Regulamento interno. De... Que ano? Não tem ano. Cuidado para pular rato, viu? Rato, aranha. Cuidado. Olha, tem muito livro aqui, ó. Tem muito. Eu gostava de ler. Gostava, mano. Eu acho que aqui não tinha TV. Acho que não. E olha aqui, olha para cima. Olha o jeito que é o forro, que bonitinho. E ali tá caindo, ó. Aquele cantinho tá caindo. E a parede aqui tá rachada. Tá, mano. A casa tá bem rachada, velho. E sabe o que que é mais louco? Olha. É chão de coisa, de madeira. E tem um porãozinho, eu acredito. Só aqui, daqui pra lá é... É que geralmente chão de cozinha, banheira, essas coisas, não é chão de madeira, né? Esse aqui acho que é um quadril. Não. É a tampa de uma gaveta. Vamos dar... Ah, e tem até a cortina, velho. É isso. Tem até a cortina na janela ainda. Ô, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse quarto? Será que tem morcigo? Parece que tem um zoom, né, velho. Não, gente. Na porta, aqui, ó. Não é? Cuidado com o colofote na janela, na porta. Não, acho que é só tipo uma oração, sabe? Quer ver? Deixa eu mostrar. Ah, não dá pra ver, ó. Mas acho que é tipo uma oração. Deixa eu puxar no zoom. Aí a gente vai ver lá. É... Mãe sempre querida, seja feliz na vida. Lembrança de São Paulo. Dá pra ver? Dá. Olha lá, em setembro, ó. Dia 10 de setembro, tá lá. Tem data também? Tem, é um calendáriozinho. Tá vendo aquele número 10? É um calendário. Tá setembro em cima. Caramba, hein? É, mano, doido. Tô tirando o zoom. Ó, vamos entrar nesse quarto aqui agora pra gente ver. Vamos dar uma olhada nesse quarto aqui, ó. Cuidado com morcego na cabeça e bicho no chão. Olha aqui, ó. A foto. Olha, tem uma fotinha aqui, ó. Olha, tem uma foto. Não sei se dá pra ver muito bem na câmera aí, ó. Mas tem uma foto. Aqui tem uma data de 1981. E tem mais daquelas fotinhas, tá vendo? Tem muito mais. Mano, olha o tamanho da imagem que tem ali na sede parecida. Ai, caramba. Tem morcego aqui, né, velho? Certeza. Deixa eu passar. Mano, olha aqui quanto. Cuidado com o chão. O azeite tá meio podre. Olha essa cama de madeira rústica. Caraca, velho. Olha aqui quanta foto aqui, igual aquela que você tava vendo. Olha aqui, ó. Hã? Olha aqui, ó. Olha quanta. Nossa, tudo guardado. Eu achei que isso aqui era um grande... Um grande... Eu também achei que era. Olha aqui outro aqui. Nossa. Olha. Olha aqui mais. O que é isso? Ai. O que é isso? Olha aqui. Isso é... Isso aqui é tinta. Será que o cara que morava aqui era artista? Era pintor, cara. Porque isso aqui é tinta. Olha. O que é esse pintor de rua que usa essas tintas assim? É, que faz... Que pinta a tela, né? Pinta a tela. É. Olha aqui quanta planta. Isso daqui é planta de casa, ó. Nossa, mano. Isso aqui é muita planta de casa. Aqui. O que é? Uma moça. Dá pra ver certinho. Tem uma moça aqui de vestido branco. Deixa eu tentar mostrar. Pode ficar calma. Vira o colofote ali. Vira o colofote. Não. Daquele jeito. Daquele jeito. Pra baixo. Isso. Olha. Não sei se dá pra ver certinho. Olha lá. Pegou. Caraca. Pega aquele negócio ali que você viu. Deixa eu ver o que é isso aí. O que é isso? O que é isso lá, hein? É talhado na madeira. Ah, abredor de garrafa. Abredor de garrafa. Caramba, mano. Que trabalho bem feito. Nossa, olha ali. Tem imagens ali. Da Nossa Senhora. É, Nossa Senhora. Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens pra gente ver. Que susto, It. Caramba. Faz isso não, mano. Ô, véi. Mano, eu tô com muito medo desse chão aqui. Aqui, ó. Aqui os pincel. Aqui o pincel aqui. Ô, o cara era o pintor mesmo. Era, pô. Aí, olha o tamanho desse pincel. Pincel de tu. Aqui, ó. Ah, a cômoda aqui, ó. Isso aqui é uma cômoda. Ô, olha a marca desse colchão, véi. O It. Aconteceu uma coisa dentro desse quarto. Olha a marca desse colchão, mano. E não parece ser... Ah, não. Pode ser água também. Será que é água? Tá bem ali, ó. Tá vendo, tipo, a marca lá do corpo? Hum. Nossa, aí. Dá até um jeito ruim, mano. Ai, meu Deus. Mano, e olha quanto papel. Olha quanto documento tem aqui dentro. Véi, tem muita coisa. Cuidado aí, Tico. É isso aqui, o que é isso aqui? É planta de casa isso daí. Essa aí é planta. Olha aqui, ó. Fica... Lumei aqui pra mim aqui que eu vou tentar chegar ali, ó. Fica olhando aí. Se acontecer alguma coisa, a sua câmera tá filmando. Olha, tem muita imagem. Tem um baúzinho aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Isso aqui é uma torneirinha. É uma torneirinha. É uma torneirinha. É uma torneirinha. Isso daqui é o quê? Eu acho que isso aqui era pro VV aqui. Aqui, ó. É um barrilzinho. É, eu acho que era de vinho. Eu acho que era. Mano, olha aqui. Tem uma gavetinha aqui, Tico. De coisa. Não, não vem junto, não. Se tiver buraco aqui, cai no Idoi. Deixa eu só pisar aqui pra ver. Tem uma moeda aqui, ó. De 10 centavos. Olha, tem uma oração aqui de 89, ó. Tá aqui, ó. Mano, isso aqui é cor, velho. Cuidado com certeza. Certo é peixe. Ó. Olha aqui que isso aqui tá feito. Olha. Tijelinho. Tijelinho de fraco. Ah, o Luca, olha aqui pra você ver. Eu acho que isso aqui era as pastas de desenho, cara. Será? Ah, não sei. Vamos ver. Ação. Olha que foto. Ui, tem uma pasta de foto aqui, cara. Será? Nossa, Ui, olha isso. Isso aqui eu vou levar pra gente ver aí. Nossa. Mano, a primeira coisa que eu vejo coisa de pintor. É onde ele guardava os pincel, olha. A cor de babante pra fazer os detalhezinhos lá. De redondo, né? É. Fazer o redondo. Tipo o compasso, né? Verdade. Olha aqui. Eu não sei pra que isso aqui serve. O que você fala? Acho que isso daí... Não sei também. Achei que era uma chave, mas não é. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, tipo, eu achei ali. Tem, ó. 23 a 26 e 27 de agosto. Semana do Folclore. Lions Club. Olha aqui essa fotinha. Essa aqui é a foto do pessoal da guerra. Deixa eu ver. Messias. Olha ali. Olha aqui, pega aqui pra você ver. Não é o pessoal da guerra aí? Soldados? Olha, tem coisa de jornal aqui, cara. É mesmo. Oi? Que da hora. Jornal de quando? De 92, ó. 22 do 4 de 92. E olha aqui. Nossa, que foto... Ah, isso aqui é cartão postal. Isso aqui é cartão postal, eu acho. Ou é calendário mesmo. Aqui, ó. Nossa, isso aqui é a data, 88. Não é a data, não. Isso aqui é, tá vendo, ó. 1, 8, 2, 8, 8. Olha aqui, Iti. Põe a foto aqui, ó. Põe a foto ali. 1, 8, 2, 8, 8. Aqui, outra aqui, ó. É, tem muita, muita foto. Mano, tem muita foto aqui. Tem alguns... Aqui, pelo jeito... Tem alguns cartão. Não, sim, então. Olha lá. Isso que eu tô falando. Aqui, o que que é isso? Ufa, eu fiz perto com cobra, hein. Colégio São Bento de Araraquara. Olha o cara aqui, ó. Olha o nome... A foto dele aqui, ó. Caraca, velho. Que doideira é essa? Olha isso aqui. Olha aqui o cara jogando a... Como é que é o nome dessa rede aqui, Iti? Hã? Essa rede... Tarrafa? É. Tem um cara aqui jogando uma tarrafa, gente, ó. Mano, que doido. Tem várias fotos aqui. Uma carteira de... Isso é uma carteira de identidade, Iti. Isso aqui é o RG. Então... Olha o RG, gente. Olha, eu vou borrar. Mas é um RG isso aqui, ó. É o mesmo nome que tá lá naquela folha lá no fundo, não é? Não, acho que... Aquela é Gemino, alguma coisinha. Pô, esse cara aqui é político. Esse daqui é um... Sargento. Você sabe o que é esse aqui? Só vou te mostrar esse daqui. Sabe o que é esse daqui? Isso é um convite de casamento, cara. É um convite de casamento. Pode abrir. Olha. Não, achei que tinha uma foto atrás. Olha aqui, ó. Vamos lá. Com prazer de participar, família, não sei o que. É o casamento de seus filhos, ó. Que realizará no dia 3 de julho de 1965. Às 12 horas, na Igreja Matriz. Olha. Caramba. Mano, de 1965. Velho. Ah, não. Iti, aqui. Isso aqui. Carteira de trabalho, né? Escola. Caderneta escolar. É uma caderneta escolar. Nunca vi isso aqui. Parece uma carteira de trabalho pra mim. É, eu também achei. Isso aqui é uma carteira de trabalho, Iti. Ah, não. Aqui, ó. É de... A sua lista de chamada é aqui, ó. Cada um tem a sua, cara. Tipo, você tem a sua, você leva. Tá vendo, ó. Presente, olha lá. Domingo, ausente, presente. Nossa. Pô, mas, ó. Tá vendo aqui, ó. Presente. No dia 16. Dia 17, domingo. Ou seja, ele ia pra escola no sábado. Ó, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo. Mano, todos os dias ia pra escola menos no domingo. Isso aqui é regime militar, cara. Eu acho que ele tava estudando pra exército. Também acha. Olha lá. Não, acho que não é regime... Olha a data disso aqui. Mas não pareceu igual, não. Não, ó. Vou mostrar a data aqui, ó. Bom, ó o ano letivo, Viti. 1996. 96? 66, quer dizer, 1966. Aham. 1966. É esse cara aqui, ó. Caraca, Viti. Mano, muito documento antigo, cara. Sério. Tem duas fotos. Aqui tem bastante foto, Viti. Acho bom andar, não ia parar de ver. Tem outra coisa de colégio. Olha aqui, quanta foto. Olha isso. Nossa. Mano, tem muita foto. Se bobear, deve ter foto, você é do casamento aqui. Não, tá vendo que só tem foto de cara do exército? Tá vendo? Essa aqui é a foto do batalhão aqui, irmãos. É o mesmo cara, ó. É. É o mesmo cara. Tem data? Não tem. Viti, vamos deixar essas fotos aqui. Isso aqui é um parque, Viti. Você nem mostrou. Então, eu não vi. É um trem, é um trem. É um trem. É um barco. É um trem, é um trenzinho. Ah, que tremzinho que anda pela cidade lá. É, bonde, né? Bondinho. É, bondinho. Bondinho. Vamos deixar aqui, ó. Vamos dar uma olhada nas outras coisas. Depois a gente volta a ver. Sabe onde é isso aqui? É a praça dessa cidade aqui que a gente tá. É isso aqui. Nossa, praça aqui grande, hein? Dá pra nós ir ali depois, se você quiser ver. Imagina como deve estar hoje. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É, eu vi essa foto aí. Tem várias aqui, ó. Mil novecentos e onze? Não sei. Sei lá. Vamos deixar aqui, ó. Põe aqui, ó. Ajuda a fechar essa pasta aqui. É só fechar essa pasta. Deixa ela aqui, ó. Pra depois a gente dar uma olhada. Vamos pros próximos cômodos. Porque a gente ficou muito tempo aqui, ó. Mano, tem muita coisa. Dá pra ver que quarto meio que você vai espintar. Não, ó. O que a gente já descobriu, mais ou menos. O que a gente não mexe, não sei não, cara. Se for resto de corpo, é nojento, né? O que a gente já descobriu, mais ou menos, é o quê? Que tem documento aqui de 1965, que é o documento mais antigo. E a data mais nova até agora é de 1981. A data mais nova. Até agora. E a gente descobriu que o cara pintava. E tinha muito pessoal do exército. É o que a gente descobriu até agora. Vamos ver nos próximos cômodos que a gente descobriu, né? Porque tem muita coisa ainda. Muita, muita, muita coisa pra gente dar uma olhada aqui. Muita coisa. Olha isso daqui, cara. Mano, olha aqui no chão. Você não tá vendo aqui? Olha isso. Tem uma chupeta. E tem um saquinho de pão. Tem coisa aqui dentro, cara. Não é pão, não. Sacaga, acho que isso aqui... Ah, não, é assim. É duas garrafinhas de coca. Mas aqui tem uma chupeta de criança. O que é dali? Tá vendo o saco ali? Ah, não, é um vidro. É um vidro. Ah, isso. Tem coisa nojenta aí, mano. Tem um papelote de coca aqui. Olha lá. Já vieram aqui fazer sacanagem. Vai cair, cara. Mas é só a lasquinha. Ah, mas se tem aquela lasquinha, porque já vieram usar aqui dentro. É, já vieram. Então, ó. A gente viu a sala, né? E aquele quarto. E já vimos tudo isso. Aqui na sala que depois você me lembra. Eu quero ver aquilo lá. Lá no fundo. Tá vendo lá em cima, lá no fundo, aquele L? Ou é melhor ver agora? Você pega? Qual é ele? Lá no fundo, em cima daquele livro azul lá, ó. Ah, o L ali. Isso. Cuidado aí, te caiu. Vai com calma. Se tiver buraco, ó. Você pula, viu? Pula pra cá. O que que é isso aí? É uma placa de vidro. Placa de vidro. É um plástico. Acrílico, né? Ah, era tipo num troféu. Lions Internacional. De 1969 a 1994. Vê atrás, tem data. Cuidado pra não se pedaçar o vidro. Tem outra moeda ali no cantinho. 1993. 1993? Mano, é do clube. É desse clube. Aqui, ó. 11 de abril de 1993. É desse clube. Cadê onde tá a data? Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar uma mostrar. 11 de abril de 1993. Eu acho que é desse clube aqui, ó. Que o clube funcionou até 94. Pelo que parece aqui, né? Vamos nesse quarto aqui, ó. Que esse quarto aqui, a gente viu essa boneca aqui estranha, né? Você tem coragem de entrar primeiro? Não, sei que sabe. Não sei que entrar primeiro, pode ficar à vontade. Você viu que essa porta aqui tá nova? É, ó. Ela tá nova, mas... Ó, toda comida no caroncha. Então, não tem, né? Mano, eu tô com medo dessas bonecas. Juro pra você por tudo, It. Mano, eu tenho pavor de boneca. Olha quanta coisa é daquele guarda-roupa. O que é aquilo ali? Sei lá. Tem um relógio aqui, ó. Relógio? Ó. Nossa, tem um espelho aqui, cara. Tá escutando? Tem asa de bicho aqui. Tem mercigo? Não tem. Pode estar dentro do guarda-roupa também. Cara, por que tem... Ó, tem duas bonecas aqui, ó. Ó, cabide de roupa. Ó, chato aqui. Oi, It. Olha ali, uma carteira de trabalho ali, ó. O que que é? Ou é de trabalho ou é carteira de motorista, mano. Nossa, ó, olha esse... Tá. O que que você vai mostrar? Deixa eu ver com você. O cara também, eu acho que ia fazer... Argentina. Isso aqui é da Argentina, ele já viajou. Tem data? Não tem. Às vezes deve ter uma data aqui, ó. Não tem, né? Aqui, ó. Eu acho que é quatro... Não, aqui é o cara que assinou. É o cara que fez. Arbio. Olha aqui, ó. Não tem data. O que é isso aqui? Carteira de saúde. Ah, isso aqui é a carteirinha de saúde. É só a capa. Departamento de Saúde, Estado de São Paulo. Carteira de saúde. Olha, tem faca, tem pente. Cuidado aí. Aqui é a carteira kit. A carteira de saúde aqui, ó. Ela ali, ó. Não é isso aí? Acho que é assim, mano. Aqui tem uma mulher aqui, ó. É uma mulher. Ixi, calor vai ruim. Aí, ó. Nossa, mano. É antigo, hein? Vira aqui, ó. É, tem mais umas páginas aqui que tem data. Será que isso aqui é esse bagulho lá que viajou? 1948. Mano. 48. Isso aqui não é... Você vai falar... É... É... Passaporte? É... Ah, eu acho que é mesmo, ó. Isso é passaporte. Ah não, exame, ó. Ah, exame. Exame. Parece muito. Mano, parece muito passaporte. Olha as notas. Médico sanitária. Olha as notas de coisa. 50 centavos. É selo, né? É. Mano, isso aqui é a carteira. Acho que é carteira. É a carteirinha de vacina ali, ó. Que a gente viu. O que que tem dentro desse guarda-roupa aqui, velho? Olha, eu tô com muito medo aqui, ó. Olha pro guarda-roupa aí. Vê se tem alguma coisa dentro que eu vou puxar a porta. Posso puxar? Vamos aí. Ó, eu vou puxar a porta. Pode ir. Não tem nada, né? Não, não tem nada assim de bicho, né? Não. Pode ir. Não tem nada. Mano. Oi, tia. Tá muito estranha essa casa aqui, velho. Sério mesmo. Vai ver que é dessa mulher aqui, mano. Dessa aqui, que a gente viu aqui, ó. E o que que tem aí? Aqui, ó. Foi mal. Olha quanta água caiu aqui. Olha isso aí. Olha aqui. A peixeira. Mano, essa cômoda aqui é igual a casa do piano. Tem um cartão ali da credit card. Mas quebraram só o lugar do nome. Ixi, tem coisa na gaveta, mano. O espelho, né? É. Ah, bom. Oi, Ixi. Olha isso. Um abridor de vinho. É. Sacar rolha, né? Rua, gilete. É, prestou barba. Aqui, ó. Nessa gaveta de baixo tem coisa, mano. Pular rato que nem tá lá. Não, eu tô com muito medo, Ixi. Juro pra você. Tá aí, bicho andando. Ui, olha isso. A moeda antiga. Foi eu que botei na porta. Moeda antiga. Um cruzeiro de 1973. Olha que legal, mano. Essa aqui eu não vou pegar, não. Ui, você mexeu aonde? Ui, não. Mexeu aí dentro. Peraí, deixa eu ir pra trás que tem rato aí. Peraí, peraí, bia. Tem rato aí, mano. Se tivesse rato, já tinha vindo. Não, não puxa tudo não. Peraí, deixa eu ver esse carro aqui. É a... Ô, embaixo dessa gaveta tem coisa. Tem uma carteira de trabalho debaixo dessa gaveta aí. Lá no fundo. Você vai ter que tirar toda a gaveta. Olha lá no fundo. Olha lá no fundo lá, carteira de trabalho azul. Cuidado sem enfiar a mão aí, gente. Não enfia a mão, não. Nossa, tem mais uma gaveta aqui. Tem, tem mais uma. Quer isso aqui, ó? Pega isso aqui, ó. Ah, isso aqui não adianta nada. Ô, isso aqui é uma colherzinha de pau. Parabéns a você. De 65, mano. 3 do 8 de 65. Tá aqui na colherzinha. Aí, tem uma régua aqui, ó. Pega e carrega pra puxar. A régua é maior. Vai, eu tô olhando aqui. Se vier alguma coisa. É só a carteira de trabalho, mano. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ver a foto de quem que é. Mano, essa carteira é nova. Aqui, o cara aqui, ó. Essa carteira é nova. Dá pra ver o ano de emissão dela. Fica esperto aí. Chocalho. Ô, você é de berimbau, não é, It? Não, você é de berimbau, não. Não? Então não chacoalha mais, não. A gente não sabe do que que é. Não é nada, mas é questão de respeito também. É religião. Não sei. Nossa, olha o que eu achei, mano. 76, ó. Ah, não. Esse aqui é o ano que ele nasceu. Um cruzeiro. Data de emissão. 92, ó. 92. Data de emissão. O que que você viu? Olha que eu achei, um cruzeiro. Caramba, gente. Que bonito, cara. Ó, olha aqui pra mim. Eu acho, na minha opinião, tá abandonado, cara. Se você quiser levar como recordação, eu acho que não vai ser errado, vai. Nossa, mas primeiro tem que eu achar um cruzeiro. Não, mas você acha? Você é o cara, tem um de moeda, você viu? Hã? É o cara, tem um de moeda. Eu não vi isso aqui. É um cruzeiro também. Um cruzeiro também? É um cruzeiro também. Ai, que da hora. É um cruzeiro de moedas, um de papel. Ó, eu acho que, tipo assim, ó. Não é errado, né, It? É uma, tipo, é uma notinha, mano. Ah, tá aqui. Tipo, vai cair. Vai acabar, os outros vão destruir, vão botar fogo. Eu acho que esse daqui você devia levar. Não é fácil a gente pegar de recordação. Às vezes eu pergunto, nossa, não sei se eu fui lá em tal lugar. Verdade, verdade. A moedinha, a moedinha, por enquanto eu não quero. Eu vou deixá-la aí. Mas essa nota aqui, mano, eu acho que não tem problema, não. Põe ela no bolso aí. Põe ela no bolso, dobradinha. Essa dobrada já mesmo? Não, isso daqui é muito bonito, cara. O que eu acabei de ver agora é muito bonito. E não é o C. É outra coisa, mais bonito que o C. Deixa eu... Fecha essa gafeta pra eu enxergar junto com você. Isso aqui também eu acho que é coisa de fita. É fita mesmo. Isso aqui é fita dupla face, não é não? Sei lá. Sei lá também. Acho que é Rotex. Aqui, ó. Lebo. Isso daqui era uma caneta de tia inteiro. Olha, é uma caneta de tia inteiro. Isso aqui é uma caneta de tia inteiro. Nossa. Eu nunca vi isso na vida. Então, eu nunca vi isso na minha vida. Não, It. 101M. Que casa é essa? Aqui, outra moeda aqui, ó. E como será que você vai arrumar pra fazer isso aqui? Aqui, outra moeda. Essa aqui tá novinha. 10 cruzeiro, cara. 10 cruzeiro. Pô, não vai ficar rico, It. Deixa eu colocar outra moeda aqui, ó. Não vai ficar mira, né? Tá, aqui tem mais papel aqui embaixo. Isso aqui é ouro, cara? Olha, aqui é broche. De 1980. Tem a data, hein? Olha lá, de 79 a 80. Um broche. E aqui é outro, ó. Olha. É de 1980 a 81. E isso aqui? É outro broche? Não. Pera aqui, tia. Levanta aqui, ó. E esse cartaz aqui, gente? Olha a outra moeda ali. Puxa aí. Olha a outra moeda aqui, ó. Olha a outra moeda, ó. Cinco cruzeiro. Cuidado, It. Não fica puxando muito, não. Mas é só um documento mesmo. Não tem nem importância. Deixa eu ver. Isso é um diploma. Não. Depois a gente guarda do mesmo jeito. Deixa eu passar aqui pra mim filmar. Cara, isso é um diploma? É só esse. É só isso aqui. Isso aqui é pra deixar duro pra não dobrar. Isso é um diploma de que ano? Tá aqui, gente, ó. Diploma. Mil... Acho que é mil... Mil novecentos e setenta e cinco. Mil novecentos e setenta e cinco. Ó, cidade de mil... Deixa eu mostrar a cidade de pertinho aqui, ó. Cinco... Ó, mil novecentos e setenta e cinco. Cinco do quatro. E aqui, ó. Diploma. Pera aí. Cinco do quatro de mil novecentos e setenta e cinco. É, é mesmo. Ó. Campinas, 23 de julho de setenta e seis. Não. Setenta e seis ali, ó. Setenta e seis. Nossa, vamos guardar isso aqui. Guarde aí. Mas aí, você ainda não viu o que eu queria te mostrar? Não. Não viu mesmo? O quê? É o que eu queria te mostrar. Enquanto você tá fechando aí, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Cheque especial. Ali, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é a vaso de flor. Ah, esse daí eu vi. Esse daí é o que tem dentro dessa casa, não é, não? Não. Olha. Essa pastilhinha aqui. É, plancheta. É, plancheta. Olha quanta rolha. Foi eu que pisei, eu acho. Mano, o que que é isso? Parece pescador. O cara tá mergulhando. Olha o tamanho do peixe. É pescador, cara. Mas olha aí, você ainda não viu o que eu queria te mostrar? Vai me dizer que é esse aqui. Aham. Garrafa de bebida. Com bebida. Isso aqui deve ser whisky dos bons, cara. Antigo, hein? Tem que tomar cuidado pra não ser urina. Não, é whisky, mano. É whisky. Ó. É whisky, ó. Se fosse urina, tinha espumado. Mano, o preto isso aqui deve ser hoje, deve ser caro. Oi, eu quero sentir o cheiro disso aí. Segura aqui pra minha câmera. Sentiu o cheiro? Filma aí. Pera aí. Só vai um pouquinho pro lado. Olha pra cá, só olha. Não dá pra sentir o cheiro. Nem dá pra abrir, ó. Mas esse aqui é whisky, mano. Pega um negócio aqui. Tá abrindo. Nossa. É whisky. É whisky, te verão? É whisky. Sente o cheiro. Nossa. Tá com um cheiro fraco de álcool, mas é whisky. Caramba. É whisky, é whisky. É whisky, sim. Caramba, cara. Que coisa linda. Lindo essa garrafinha. Você imagina na época, mano. Não, muito louco, mano. Não, mas acho que essa é muito mais cara, porque ela é antiga, mano. É envelhecido. Eu não sei se o whisky, tipo, pode envelhecer. Não sei, mas... O whisky, quanto mais antigo é, mais melhor fica. Não, isso aí é rolo de filme. Não sei nem a gente abrir. Aqui tem uma caixa. Filme? É filme de foto. Nossa, mano. Essas canetas aqui salvam a vida nossa. Ah, não é caneta. Achei que era caneta também. Achei que era caneta. Você quer... Não, whisky. Acho melhor, né, né? É, a cama é firme. Olha ali, outra bonequinha. Será que a cama aguenta passar por lá de lá? Acho que eu vou passar, mano. Você quer fazer o teste? Você quer mais leve que eu? Eu acho. Eu acho que eu só mais leve que você, sim. Quer que eu firme você? Segura a câmera aí. Só se eu cair. Mano, acho que é atrás do guarda-roupa que não tem nada. Ai, meu Deus. Pera aí, deixa eu olhar aqui no chão primeiro. Já vai pegar a câmera. Tipo assim, o pessoal vai perguntar, mas não tem história sobre a casa? Não tem história sobre o lugar? Não, infelizmente não tem. Porque lugar como esse aqui é muito impossível descobrir a história. Porque simplesmente a gente achou o lugar, né? Foi a sugestão de inscritos, mas a gente só achou o lugar. A gente só chegou aqui. Tem uma calça preta aqui. Ué, acho que eu nem vou descendo esse chão aqui que eu tô com medo. Não, propício não tá. Aqui tem bastante sujeira. Tem uma cueca aqui, ó. Não sei se é cueca ou se é uma cirula. Mas tem uma aqui suja. É, a GoPro tá na cabeça. É, tem uma na minha cabeça e tem uma na sua. Mano, a cama tá bem fria. E essas caixas de remédio aí? O que que é isso aí? Tem... Filinar é o nome do remédio, mano. O remédio tá ali ainda. Filinar, amostra grátis. Uso pediátrico. Acho que é pra criança, então. Ah não, é uso pediátrico. Uso pediátrico é criança, né? É xarope, mano. Acho que é. Ah, é pra criança. Filinar. Acebrofilina. Tem uns outros ali embaixo de um rolo branco, não. Tá vendo? É, tô vendo. Aqui, né? Você fala? É. É lâmpada. Lâmpada fluorescente. Aqui tem umas coisas no chão. Olha o chapéuzinho aqui. Tá vendo aqui? Quer ver? Dá minha câmera aí. Dá câmera aí. Segura a lanterna aqui. Olha, vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma gravata verde ali. Tem uma gravata aqui, ó. Outra gravata. Tem muita coisinha no chão, ó. Tem um cinto aqui. Aqui tá a lâmpada. É, é o que tá aqui mais ou menos, ó. Será que isso aqui é um tipo de brincadeira? Eu acho que é, mano. Eu tava vendo isso aí, meu irmão. Fede aí, velho. Mano. É, aqui em cima tem mais lâmpada. Tem um relógio. E tem a lata ali. E tem uma bola aqui, ó. Ah, é uma bola mesmo, bicho. É uma bola de vidro, cara. É um... Como é que fala aqui? Lá? É um lustre? Lustre? É lustre de vidro. De bola. Ou é um aquário. Um dos dois. Deixa eu sair daqui, vai. Vamos pro outro quarto, mano. Aqui não já viu, né? Já, já viu. Não sei, tio. Juro pra você. Eu escutei também, mano. Olha aqui a bonequinha que eu falei, ó. Mano, a boneca tem olho vermelho. Olha lá. Você já falou do que mesmo? Xadrez, cara. Pecinha de xadrez de madeira. A imagem de... Não sei. A gente vai partir pro próximo quarto. Nesse pedaço aqui, ó. A gente já chega na parte da casa que é chão normal. Chão normal. Então a gente viu uma sala, um quarto e outro quarto. Isso. Agora a gente vai pra cá. Vamos aqui, ó. Olha. Aqui a gente já volta pra casa. Aqui é o banheiro. Ó, um banheirinho sossegado. Olha aqui, ó. Olha quantas gilete aqui, tio. Olha quantas. Sabe que aqui quebraram tudo, né? Olha aqui o espelho bonitinho. E esse aqui é redondinho, olha. Bonitinho. Vamos tirar uma foto aqui. Vira aqui. Aí, moleque. Marca nós lá no Instagram. Vamos mais perto ali pra... Pra nós ficarmos mais alto aqui. Deixa que ficar mais perto pra nós tirar outra. Aí, gente, ó. Já marca nós lá no Instagram, ó. É nóis. Tamo junto. E aqui, ó. Olha o tamanho do sapeto que mandaram pra cá. Tem um livro ali. Criado. O que? Rapaz, achei que era ninguém de cobra, moça. É, não mexe não, gente. Mexe não que é perigoso. Então, achei que era ninguém de cobra. Eu tô um negocinho ali, ó. Credo. Vamos. Pega esse quarto da frente aqui que é escuro, ó. Então vamos voltar aqui pro corredor. O que que é isso aqui? Aqui é só mais uma pasta de documento, ó. Agora a gente pega aqui nesse quarto. Aqui é outro quartinho de madeira. Deixão de madeira também. Só que aqui... Cuidado, gente. Tá podre. Cuidado. Presta muita atenção onde você tá pisando. Esse meio tá muito podre. Tá. E escorregadinho. Ixi, aquele negócio ali é uma foice, mano, não é? Como é? Cuidado, Ixi. Pelo amor de Deus, cara. Sério. Eu não vou pagar a indenização se você cair, hein? Tem, então. Tem que ver onde tá a emenda da madeira. Esse tipo de prego, sabe? Aí a tela que o cara fazia, não é? Aí na sua frente? Não. A tela de pintura. No chão. Colorido. Ah, isso aqui? Acho que é isso aí. O cara pintava. É, pintura. Olha aqui os garrafão de vinho. Ah, tá explicado tanto de garrafão. Aqui tá mais firme. Tá explicado a garrafa de cerveja, eu acho. Pode vir, ó. Pisa por aqui, senhor. É, foi o que você pisou. Aqui é um pouco mais firme. Aí, ó. Cheguei. Não é foice, não. Ah, não, não é, não. É vidro. Mas que vidro legal, mano. Olha outra garrafa ali, ó. Tem várias garrafas aqui. Olha o tamanho dessa faca aqui, mano. Eu mostrei uma pra você lá na cozinha, você não viu? É dessa aqui mesmo que eu te mostrei lá na cozinha. Imagina um cara vindo por trás da gente e dá uma dessa na costa. Senhor, basta de mim o instrumento da sua pasta. Mano, mas é muito doideira. O que você tá mexendo aí? Nossa, mano, louca. Olha isso aqui por dentro. Não, pera, 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 que eu quero filmar. Que que é isso? Não, não. Isso daí é daqui? Acho que é. É um faqueiro, então. Ó. Olha pra você ver que coisa mais linda o cara por dentro. Quer ver? Não tem bicho não, Neite. Cuidado, né? Não tem. É o faqueiro, cara. Olha pra você ver que coisa mais linda. Era do faqueiro, olha aqui, ó. Quer ver? Oi, você viu essa revista adultinha que tem aqui dentro? De que? Olha aqui a revista adulta. Ensinando como que veste a mão, menino. Você não sabe se tem aranha, cobre, escorpião. Cuidado onde você rela a mão assim, ó. Pega aquela faca lá pra você puxar. Aqui, ó. Pega aquela faca e mexe aí, ó. Primeiro bem que eu venho isso aqui. E a revista adulta mesmo. Tá tudo grudado. E aí, né? Nossa. Não, não, não. Nem mexe, mano. Nem mexe muito. Deixa eu ver aqui. Ah, é a revista adulta mesmo. Mano, mas a revista adulta só tem homem. Ah, não. Tem mulher. Ah, credo. Larga esse negócio aí. Não, é credo. Não, larga isso aí. Isso aí vai dar até ruim no vídeo ainda. Deixa lá. Deixa bem longe. Fecha aí a tampa desse bagulho. Que nojo, It. Vai saber. Ó, então esse quarto aqui não tem muito o que olhar. Tem só uns garrafões aqui, ó. Tipo garrafãozão de vinho, né? Aqui, ó. Colherzinha aqui, ó. Será que não é do faqueiro? Mano, isso aqui é o quê? De jogos? Olha aqui, ó. Vota. Nossa. Ah, tá lá onde... Tramontina. Tramontina. Tá lá onde... O quê? Acho que isso aí é do faqueiro. Ah, isso aqui é pra votar, é verdade. Aqui, ó. Outro aqui, ó. Tá aqui, ó. Wolf Inox. A marca. Wolf Inox. Pô, isso daqui é só pra rir, ó. Eu acho que isso aí é prata e cobre, mano. Tenho certeza. Ah, não é duvida não. Ó, deixa eu vir pra cá. Pera aí. Baleiro você. Olha quanta linha. Linha de coisa. Tem um negócio aqui, ó. É outro vidro. Acho que... É outro vidro. Ó, e aí o Itch tá vindo agora. Cuidado aí onde você pisa, Itch, pelo amor. É, então acho que as partes de quarto acabou. Então a casa, a gente vê uma sala, três quartos e um banheiro. Isso. Até agora. Pera aí. Eu fiquei em dúvida. Ah, eu pensei que era uma foto. Também achei que era na hora que você foi olhar. Aí aqui, ó, a gente chega na cozinha, ó. Que nem eu falei. Pode estar vindo muito uma pessoa dormir aqui, por conta disso, né? Não sei. Mas olha, o que tem aqui dentro? Coisa de cortina, né? Tem mais garrafa. Olha aqui, vinil. Olha que vinil bacana. Nossa, deixa eu ver esse negócio aqui. Você nunca viu? Não. Nunca viu mesmo? Não, primeiro vi. Juro? É. Sério? Sério, mano. Você nunca viu vinil? Nunca vi. Nossa, Itch. Não, você não viu. Você não viveu. Não. Você não viveu. Eu não sou da época, né? Não, mas eu também não sou e vi. Olha isso aqui. Dá a mão. Agora, dá a mão. Não. Dá a mão. Você chegou atrasado na gravação. Dá a mão. Conta. Olha isso aqui. Aqui é a capa de um, ó. Isso aqui é a capa de um disco, ó. Abra a boca. Dá uma chupira. Dá uma mão com o vestido. Olha aqui, ó. Os amantes das rancheiras. Pedro Bento e Zé da Estrada. Olha que legal. Sonhou tudo. Uau. Não, não. Não, é. É... É saci, mano. Tem. O quê? É saci. Só tem um pé direito. Não tem outro pé. É saci. Tô foda. Olha. Aí pra cá, ó. Aqui é a cozinha. Olha lá. Tem um pino de panela de pressão. Tá vendo lá no cantinho? Pino de panela de pressão. O que é isso aqui, cara? Parece um calendário. Uh, tem telha de arinha aqui. Pra quem você tá assinando aqui? Tô dando tchau pro pessoal. O que é isso aqui? Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sai fora. ML. Isso aqui é um... Coisa do ML. Mano, ó. Deixa eu desligar essa unterna aqui, não vai precisar agora. Olha isso. Através do presente, devíamos solicitar uma cópia do exame de corpo de delito realizado no ML, justificando acusações de agressão e imputadas aos soldados da Polícia Militar, a fim que o mesmo possa instruir os altos procedimentos administrativos. Mano, isso daqui é corpo de delito. Exame de corpo de delito. O que é isso? Tem nada? Não achei no chão. O que que é? Despachante. Essa aqui é com o documento de carro. Não tem nada? Não. E você viu isso aqui? Olha aqui, outra. Outra torneirinha. Outra foto. Outra torneirinha. Isso aqui você coloca no barril. É, isso daí eu vi. E aí você abre aqui, ó. Nossa. É aqui outros soldados, olha. Opa! Olha, achei um olho. Moedinha? Mais moedinha, mano. Mais moedinha. Olha ali aquele sapato. Cuidado com o que tem dentro. Só levanta aquele papelão ali, ó. Esse não. É Nergúmino, olha aqui. O que que é Nergúmino? Nergúmino. 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 É uma coisa que é usada. Ai, que susto. Uma coisa que é usada. Ai, que susto. Uma coisa que é usada. Ai, que susto. Nossa, eu babei, mano. Nossa, eu babei, mano. Você não viu a babana? Eu não. Mano, eu assustei com o sapatinho, né? Sapatinho ou com o calanguinho? Mas não sei que você viu o calanguinho. Olha lá, 2009. A última data. A data mais recente. Mas o que que ele é arroi? Tudo arroi? Arroz? Arroz. 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 Grãos. Grãos. Legal esse filme, né, mano? Eu gosto de fazer de balacão. Você fala de balacão. Canecas. Aqui, ó. São Joaquim. Pedreira. Ah, esse aqui é igual ao outro. Caramba, que legal. Oi, It. Você que... Ah, isso é caderneta de escola? É. Viu? Eu falo assim, ó. Você é corajoso? Ah, só do meio pra trás. Então, já que você é corajoso do meio pra trás, abre essas gavetas pra nós ver que tem dentro. Abre lá pra nós, né? Eu não sou. Não, mas você não era. Uma grande nesse caso de pular. Tá, eu tô filmando aqui esse pular. Tá filmando? Tá filmando. Tá piscando? Deixa eu ver. Tá filmando, tá filmando. Tá filmando. Tá. Então vai, um, dois. Eita. Deu pra ver nada. Legal. Nossa, tem comida aí. Olha lá, uma farinha de mandioca. Segura aqui. Põe na mesa aí. Cuidado se você puxar essa aí, desmontar, hein. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Mano, tem uma almofada aí. Cuidado pra ter ninho de rato. Olha aqui, um desentupidor. Deixa eu ver o que tem dentro dele. Pera aí. Desentupi seu ouvido. Do nada, cara. Você é meio doido. Abre aí pro neve. Abre aí pro neve agora. Que louco. Você pode desentupir seu ouvido. Tudo bem. Lógico, né? Eu vou abrir. Eu vou ficar na frente da câmera, você é bem... Não, mas você tá com a câmera na sua cabeça. Ah, tá. Hã. Que assim? Tem uma gaveta aqui, mano. Pode abrir se você quiser. Se eu quiser. Mano, tem documento nas gavetas. Achei que você ia assustar, mano. Eu fui mó empolgado. Tá, então. Vai de novo. Tá, de novo, de novo. Vai lá, gente. Ninguém viu nada. Tá, vai lá. Nossa. Você viu? Não vi. Você viu? Não vi. Também não vi. Bonito. Sentiu um negócio pegando eu. Por trás? Por trás. Era eu. Eu acho que não. Tinha mão lá em áspera? Ali, achei negócio de prata, mano. Mas perdoa. Achei negócio de prata. Ali. Prata. Será que é? Será que é? Será que é? Ou será que não é? Não. Mas desde quando eu saí de casa, eu tava procurando a minha família e encontrei só o Cadu. Cadê o Cadu? Cadu? Cadu. Cadu. Cadu? Cadu? Cadu. Cadu? 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 Cadu. Cadu? Cadu. 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 Chega nela, se abre. Certeza? Vai se apaixonar. Então a gente tava aqui vendo aqui, né, eu estava vendo ali o armário, não tem muita coisa pra ver. Ei, te pega aquele cartão ali pra nós ver, olha lá que legal, põe isso aí aí menino. Olha lá aquele cartãozinho lá, tá vendo? Olha que bonitinho, verdinho lá, perto da caixa de papelão. O caderno. O caderno que sai do seu pé. Oh, miséria, joga no meu pé mesmo o calanguinho. Pega aí esse cartão verde pra nós ver. O que que é mano, é um cartão de Natal? Puxa não, a veia rasga, não sei o que que é. É aqui mano, tem uma coisa aqui ó, de, olha lá, feliz Natal e prosperidade no ano novo. Boa. Aí, te feliz Natal mano, tô ajudando um cartãozinho de feliz Natal e ano novo. Obrigado pra você mano, igualmente. De nada. Oh, obrigado. Feliz Natal e ano novo. Eu ganhei uma bolsa. Ó, comprei um presente com o cachorro. Hum. Dá sua mão. Ah não, a mão. A mão, dá um pouco. Pode, ó, ó, sem, sem, não. Aham. Eu vou pra cima, aí. Hum. Não, mas não preciso descer muito. Ó, é presente, é simples, mas é de coração. Paguei. Cara, hein. Não paguei caro. Ó. Não, mas fecha o olho. Hum, tô fechado. Tá? Ó, mas não vai ser emocionado, tá? Não. Segura a emoção. Ó, de coração, tá bom? Paguei caro, tá? Bem caro. Vai lá. Ó, porra. O preço disso aqui é caro. Hum. Ó, é caro, hein. Hum. Vai. Aí. Obrigado. Bora pra fora. Vamos ver as próximas. Deixa eu ver. Vai, a gente não é maldade, velho. Oi tio. Ó, ó. Só mais uma foto aqui. Ó o calango aí. Você é mó zoeiro, velho. Eu sou zoeirinho. Mano, os caras parecem meio chinês, ó lá. São chinês. Eles tão comendo frango. Ah, frango. Ai, gente, me perdoa. Ai, mano. Ó, gente, vamos sair aqui pra fora aqui, ó. Peraí que tá na cozinha, a gente já viu. Olha aqui a parte que eu vou te fazer pra você não quiser. Só é pra cortar curioso. É? É. Deixa eu ver. Ah, você é curioso, hein. Não sou. Agora vamos sair pra fora porque não tem como sair pra dentro. vermelho. Vai lá, deixa eu abrir a porta já que você é corajoso. Não sou. Eu confio em você, cara. Abre a porta pra nós. Ué, pode tirar um daqui, ó. Peraí. Cala a boca. Tá dormindo o vizinho, caramba. Ô, vizinho, mas tá indo aí. Ó, mas deixa eu ver. Abre aí, abre aí. Abre aí pra nós ver lá. Abre tudo? É. A porta. Animal. Deixa eu ver. Mano, que doideira. Não é. É casa. Olha que legal. Ô, Iti. Na moral. Vamos marcar ele pra dar um churrasco aqui, mano. Demorou, filho. Demorou, mano. Não. Demorou, demorou. Mano, olha o tamanho desse quintal. Ô, Iti. Aqui vai ter poço, velho. Olha o tamanho da piscina ali, velho. Olha, muito maior de perto, mano. Deixa eu ver aqui por trás. Deve ter entrado no porão. Ah, não. Não tem, ó. Achei que aqui tinha entrado no porão, mas não tem, não. Mano, Iti. Olha o... Oh, essas madeiras aqui é nova. Essa briga aqui. Oi, Iti. Essa briga é nova, mano. Ela é de 30 por 10, mano. 30 por 10? 30 por 10. Por 10? Não. É 10 aqui. Não, Iti. É 10. Tem uma régua lá dentro. É 10. Preste aqui, preste aqui, preste aqui. Não, preste aqui. Deixa eu ver, pera aí. É 10, é 10. Não, segura aqui, segura aqui, segura aqui. É 10. 6 centímetros e meio. No calor ainda, hein. No calor. Nossa, mas olha o tamanho dessas churras, mano. Pô, vamos lançar um churrascão aqui. Ah, Iti, na moral mesmo. Vamos lançar um churrasco. Pô, achou uma coisa pra aneaçar. O quê? Você topa comer? Depende. É bem grande. Não gosto. Olha ali. What? Que susto, mano. Gente, olha isso aqui. Eu nunca tinha visto um desse tamanho. Com licença aqui, é... Como é que é o nome lá? O Gary? Gary? Turro. Você nunca assistiu o Bob Spawner? É o Gary, tá? Gary? É você? Eu tô te vendo, Gary. Cadê o Sr. Bobby? Ah, mano, eu já sei porque ele tá aqui. Porra, eu já sei porque ele tá aqui, mano. Será que assistiu o Bob Spawner? Vai fora d'água? Será que assistiu o Turbo Velocidade? Mas... Doze horas por hora. Então ele tá disfarçando? É. É. Ah, acho que ele já perdeu o nitro já. É. No final do filme parece que ele perde, né? Pinha. Que triste. Pinha. Passou. Mano, olha quanto limão. Ixi. Se a vida te dá um limão... Não tô falando isso. Tô falando de outra casa no fundo. Passa a chá de açúcar. Hã? Tô falando de outra casa no fundo. Nossa, tem outra casa ali. Tem outra casa aqui, velho. Nossa. Não, e olha aqui. Tem uma aqui. Nossa. Eu vou pegar aquela desmane ali, velho. Você não vai lá não. Eu não vou deixar. A minha mãe deixa. Mas eu sou teu pai. Eu sou. Eu sou. Tem um corredor aqui no fundo, Vanille. Se tem um caramujão desse tamanho na área, imagina o que que tem aí rodando aí. Olha lá outro lá. Olha lá outro mutante. É o pai dele. Ali gente, tem outro mutantezão ali. Gente, olha aí. Tem uma entrada aí, mano. Olha, olha o coisa de gás aqui, velho. Acho que era a bomba. É a bomba da piscina pra aquecer. É. Mano, que doideira, velho. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Oh, lá naquela casa eu não vou hoje não, velho. Mano, olha ali. A coisa de puxar a corda do poço, não é? Ou é engenho de cana? Tá. Tá. Quer lá ver? Primeiro, então. Ai, que saco tudo que tem aí, ó. Mano, que doideira é essa aí? Eu acho que esse daí, ó. É pra moecana. Sabe o que que eu acho que é? É pra moecana, sabe por quê? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, peraí. Esse daqui, ó. Fica de ponta cabeça. Aí o caldo cai ali e escorre aqui, ó. Entendeu? Aonde? Aonde? Você entendeu, filho da mãe? Vamos aqui. Vamos ali, vamos ali, velho. Mano, vai ter que entrar lá? Não, não vou lá não, velho. Os caramujos é mutante, mano. Eu só quero chegar aqui, ó. Pra mim, viu? Pô, tem um buraco pra baixo. Olha aqui. É milho isso aí ou o buraco? Pedra. Olha aqui, gente, ó o que eu falei, ó. O outro mutante, ó. Ó. É pedra. Eu também achei que era milho. É pedra. Deixa eu passar aqui, vai. Vem, velho, velho. Vem. 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 Mano, naquela casa não vou agora não, velho. Vem. Mano, que doideira estudar aqui. Oi, tio. Aqui, ó. Aqui é uma caixa d'água. Tá passando água aqui, mano. Aqui, ó. Tá pegando água, ó. Aqui é uma caixa d'água. E tem uma cascata de água aqui lá na piscina, mano. Na moral, né? Olha aqui a mangona aqui, tio. Olha aqui o tamanho dessa amarela. Eu não tenho. Já mirei, né? Tira um. Não, mano. Não quero manga, não. Depois desses caramujão aqui, velho, não quero, não. Eu quero. Cuidado pisar num buraco aí. Cadê no caramujo? Olha aqui, gente, o que eu tava falando, ó. E a piscina é ali, ó. Daqui a pouco a gente vai na piscina pra gente ver. Mas, mano, olha o tamanho dessa casa. Uit, fora do normal, cara. Fora do normal. Ô, vamos dar uma olhada pra cá. Vamos dar uma olhada ali na piscina, depois secar a manga. Vamos ali na piscina. Ó, quer a gente olhar ali na piscina ali e ver como que é. Depois a gente vai catar, mano. Olha esse violino. Ele se encolheu, mano. Ele se encolheu. Acabou a bateria daqui. Deixa eu ver quanto ponto aí. Mano, essa bateria aí tá com três pontos. E sem mentira, ó. Três pontos e já faz uma hora que a gente tá aqui, ó. Ah, não pega. Olha lá. Cinco... Vai fazer uma hora. Daqui dezoito segundos. Vai fazer uma hora. Mano, que doideira. Deixa aqui, ó. Que equilíbrio. Mano, eu quero ver essa casa... Essa... Witch, pelo amor de Deus. Olha isso. Mano... Não, sério. Dá pra fazer uma pesca magnética nessa piscina. Que ela é mais funda aí. Pode ver que tem coisa, ó. Olha lá. Tem coisa caída aqui. Dá pra fazer uma pesca magnética aqui. E olha o tamanho dessa cascata aí. Não, Witch. Deixa eu tirar uma... Deixa eu vir aqui pra fazer uma foto de você. Olha aqui. Deixa eu... Fica aí. Deixa eu fazer uma foto. Mano, olha isso. Tem quantia cor? Acho que ela deve ter uns... Uns quatro, cinco de altura, né, Hitch? Ah, mano. Uns quatro, cinco de altura. Que doideira. Mano, e aqui é toda piscina. Velho, é muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Mano, que doideira, Hitch. Ó, e aí no fundo aí? Que que dá pra ver aí? Mano, é muito grande essa piscina. Eu tô abismado de ver o tamanho disso. É o zolofotezinho. Zolofote. Aí, olha quanta trilha. Cuidado cobra. Aqui pode ter cobra, mano. Tem trilha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho daquela ali, ó. Olha aquela ali aqui. Nossa! Aquela ali é boa. Mas olha. Mano, olha o tamanho disso. Velho, ó. Eu acho que a gente já mostrou tudo então, né? É. A gente já mostrou tudo, mano. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar ali. Que aí eu vou finalizar o vídeo. Porque o Hitch quer pegar a manga. Então, vamos ali quando ele finalizar aí. Tipo, você pegar a manga. Nossa! Ah, você tá filmando? Tá filmando. Mas tá, ó. Bom, bora lá. Eu e o Hitch, a gente tá falando aqui. sobre fazer um churrascão aqui. Quantos likes a gente tem que bater? Eu acho que pra gente voltar aqui nessa casa, pra fazer um churrascão, tem que bater uns milão, mano. Mil likes, mano. Vale ou não vale? Mil likes. Vai. Se eu não bater mil, pelo menos uns... Não. Uns setecentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta? No mínimo setecentos e cinquenta pra gente voltar. Setecentos e cinquenta. Aí a gente vai voltar. O que que a gente fazer? A gente vai voltar. Vamos gravar a casa com... Tipo, vamos olhar tudo certinho pra ver a casa. A gente vai olhar tudo certinho, claro. Mas assim, sempre fica alguma coisinha pra trás pra gente tá molhando direito. E outra. É a primeira vez que a gente tava olhando a casa, então a gente tava muito nervoso. Muito afobado pra ver tudo que tinha aqui, Neide. Então... Na próxima vez que a gente voltar. A gente vai olhar tudo certinho. E vamos fazer um churrasco aqui. Nem que seja só assar uma linguiça. Ou aquele caramujo ali. Para de mexer no bicho, mano. Você vira aí um homem seriguejo? Aranha, pô. Mas é isso, mano. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se o vídeo ali eu comi ou se ficou meio assim. Mas... É porque a gente tava muito emocionado, muito empolgado pra gravar aqui no lugar. Mas é isso. Então... Tem algum recado a dizer? É... Sufimitur. Ele tomou gasolina. Nitro. Nitro. Tomou nitro. E ganhou o poder de um carro. Hã? Se a gente dar poder pra ele, ele vai se tornar a gente tomar e virar a mesma velocidade. Quer fazer o teste? Vamos. Vamos. Onde vem tem gente? Não sei. Mas eu te arrumo. Demorou. Vou colocar gasolina de avião, não sei. Demorou. Ah, lembrando. Quando a gente voltar aqui, a gente vai explorar essa casinha. A gente não vai hoje explorar essa casinha. Na hora que a gente voltar, a gente explora ela. Pode ser? Uhum. Combinado. Combinado. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito seu like. Fica o seu like, ajuda demais no canal. Se inscreve caso não seja inscrito. E comenta muito que eu acho que o seu comentário é mega, ultra importante. Deixa muito like. Pra gente voltar. E é isso, né mano? Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço pra Denise e Vanessa Aurora, né? Isso, a Denise, a prima dela, Vanessa Aurora e o Marcelo que é o marido da Denise. Isso. Então um abraço pra Denise, né? O Marcelo e a Vanessa Aurora. Que é a prima da Denise. Que é a prima da Denise. E pra todo mundo que acompanha a gente aqui também, né? É pra todo mundo. É porque o menino aqui tá sumidão. É. Aposentei um pouco. Só do meio pra trás. Do meio pra trás. É, a vida é assim, né? É. É bagunça. Fora da chata. É. 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 Mas é isso. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E eu? Fui. Fui. Não. Não, tô perdendo. Um, dois, três e... Fui. Fui. Eu mereço. Eu mereço. Não garguei. Um, dois, três e... Fui. Fui. Fui.